CID NUBEAT INVOLVENTE MH RAP NOVAMENTE Eu sou Naruto King Te dou um pau no vale do fim Mana Sakura os olha pra mim Meu sensei é o Eru sem ninguém Tá ligado só que é mó ruim Se você quiser cê pode vim Ó eu caguei buntim Sério eu carrego a gurama em mim E o mal do Senin Minha bag tá cheia de din Eu sou Naruto King Ó Rinalto apirando um lourinho Quando eu for eu caguei Eles não sabem meu nome Eu modifico esse gás Muita game modifica o meu cânio Cris sozinho na bad O terceiro quase me deixou passar fã Ai mucinense tão suede Com o último set não foi mais valendo Veio de mernauzinho Nunca tive juízo Não é que eu usava E você sabe Você tenta ganhar de mim Mas acho que o Shimoto é do meu time Sentiu o raio Do narutinho Zuma Vai fomei da sombra não justo o sucesso O Nuti já fala que nós é mochado E o ano de morte mãe cê tá de blé Essa haku é kawaii de verdade Quando o Hamaru tu ainda é moleque Tu aprende comigo Pega o rio e torna iniciais E graça lá no itirado Outro muletom laranjinha sagaz Deixa o cagado impressionado Amassa a placa desse kiba mano E desse acamado O Neji não tem saída sabe Que ele tá jurado Vai passar na prova Deus é metido nem sem fazer nada Sou doido de quem lembra Ou caga Eu danso até agora não E se o tio fica se achando Porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser ouças Que eu te amasso mano Porque eu tenho um Rasengan Chega de ver que eu tirei no maré Sem na maldade Nós invoca o Gamabum E se o cravo tem galera Já sabe Que perde a disputa Cacuzú Sené Ganggang Eu tomo seu dinheiro Com meu Rasen Shuriken Você vai ficar sem Pro próximo vai seu bem Sempre falei pra esses caras Que é jeito ninja Que nós tem Hoje eu tenho respeito Ninguém me olha assim Eu sinto que tô da aldeia Agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau No Sasuke no Vale do Fim Sabe por quê? Eu sou o Naruto Te dou um pau no Vale do Fim Mano a Sakura só olha pra mim Meu sensei é o Ero Senen Tá ligado? Os Agamorruim Alkagebunshin Zara eu carrego a Kuramimi Irmã do Zenen Minha bag tá cheia de din Eu sou o Naruto A Hinata pira eu no loirin 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 Loirin